E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, não estamos no nosso cenário porque meu pai está doente, está internado e eu estou cuidando dele, então a gente não pode gravar no nosso cenário com aquela edição toda, mas vocês não podem ficar sem notícias. Esse filme que está passando aqui atrás é o Salte em Bancos Trapalhões, que foi considerado pela crítica em 1981 um dos melhores filmes do grupo de humor, liderado pelo Renato Aragão, que fazia o papel do Didi. Então, esse filme vai voltar. Em 2014 ele ganhou uma versão para o teatro, o Salte em Bancos Trapalhões ganhou uma versão para o teatro, que também foi muito bem conceituada e agora essa versão do teatro vai ganhar as telas do cinema. E, para você saber um pouquinho mais, o Salte em Bancos é uma história brasileira, adaptada pelo Chico Buarque de Holanda e mais outras duas pessoas que agora não me recordo o nome, da obra chamada Os Músicos de Bremen, que fala sobre quatro animais que vão seguir a carreira artística por serem maltratados pelos seus donos. Por trás disso tem toda a crítica social e o Renato Aragão transformou isso num humor para o cinema, junto com aquela turma dos Trapalhões, para retratar também a realidade brasileira da época, fazer aquela crítica também, e que foi muito boa, muito boa. É uma boa dica de filme para você que está em casa dar uma assistida, dar uma relembrada. No elenco vai ter, por exemplo, Letícia Colim, que eu não sei se você sabe quem é, mas nem tenho como colocar a foto dela aqui para você ver, mas tem também aquele cara que fez o papel do Cazuza no musical e que fez a novela das seis agora há pouco. E tem também aquele cara, o Marcos Frota, não é o Alexandre Frota, é o Marcos Frota. O Marcos Frota, aquele que fez o da lua em Mulheres de Areia e que também está em Malhação agora e que fez o Cego Jatobá, que era o cego mais super herói do mundo. Ele, para mim, era o demolidor. Ele era o demolidor, cara. O cara sentia tudo, ele enxergava melhor do que muita gente que tinha a visão perfeita. Mas é isso aqui, os saltimbancos estão chegando, as gravações possivelmente vão começar esta semana, eles estão bem adiantados nesse processo aí, mas não tem data ainda para chegar até os cinemas. Eu espero que dê super certo, cara, porque uma das coisas que eu acho engraçada nesse filme são os Trapalhões, cara. Que é o Dedé, o Didi, o Mussum e o Zacarias, que principalmente, para mim, os dois melhores morreram, que eram o Mussum e o Zacarias. Depois disso, o Didi, o Dedé, o Escada, né? O Escada, para você que não sabe, é sempre aquela pessoa que prepara piada para o humorista fazer os outros rirem. É a pessoa que dá a base de tudo. E o Didi, infelizmente, é um palhaço fantástico, um ator, um artista maravilhoso e que fez muita coisa diferente na televisão. Então, depois que os caras morreram, ele se resume a extintor de incêndio, a rato e pessoas sendo jogadas na piscina. E é por isso que eu acho que ele deu essa parada, né? Para se reciclar. E eu espero que ele volte com tudo, com os saltimbancos Trapalhões, onde ele vai de novo interpretar o Didi, e junto com esse elenco jovem, e vamos ver no que dá, né? Também acho que o último filme, os últimos filmes dele, para poder levantar o nome da filha, que é, por exemplo, o último mesmo foi Didi e a Ninja Lili, o Guerreiro Didi e a Ninja Lili. Cara, esses filmes que tem Didi e Lili, Didi e Lili, Didi e Lili, não foram bons. Não foram bons. E eu acho que ele, percebendo isso, ele vai trazer de volta justamente esse filme, que é fantástico. Eu também gosto muito dos Trapalhões e o Mágico de Orois. É muito bom, cara. Eu acho que os filmes dos Trapalhões eram muito bons, porque tinha um grupo de humor muito bom, tinha umas pegadas muito boas, e que perdeu-se isso depois que esses dois morreram. Mas, como eu disse, estou fazendo votos que dê muito certo, porque eu gosto do humor brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Curte, compartilhe, se inscreve. E eu espero que você esteja aqui. Quando a gente voltar, vai ter muita novidade no Orbita Geek. Fica com a gente. Fui. Fui.